Para sensibilizar a sociedade e dar visibilidade a este ato nobre, a Rede Global de Bancos de Leite Humano criou o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, comemorado no dia 19 de maio. O Amazonas tem a maior rede de coleta de leite materno da região norte e conta com três bancos de leite, coordenados pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. O leite materno é a principal fonte de alimento nos primeiros meses de vida de uma criança e caso a mãe não consiga amamentar, os bancos de leite entram em ação. Nós temos aqui mais de 50 crianças, mais de 50 leitos neonatais, então nós precisamos desse leite, que as mães façam a doação de leite para salvar suas vidas. Então muitos bebês prematuros precisam do leite materno para ganhar peso. Elissandra Coelho teve uma menina e se tornou doadora de leite após ter dificuldade para amamentar em sua gestação anterior, quando precisou da doação de leite materno de outras mulheres. Eu ia para o banquinho do leite, estimulava, eu via aquelas mulheres jorrando de leite e eu não conseguia, né? E o neném tinha que tomar leite das outras mães. Aí agora que veio a minha princesa e ela mesmo sugando, mamando bem, e os meus seios ficaram cheios de leite. Eu digo, meu Deus! E aí eu doei um pouquinho do leite, né? Não foi muito, mas eu doei. Luciana Rocha se emociona ao lembrar da ajuda que recebeu de outras mães da maternidade e agradece o apoio. Eu fiquei muito feliz quando eu soube, fiquei muito grata. E hoje eu estou aqui, eu fico feliz de poder estar nesse lugar, podendo ajudar também. Para doar, é necessário entrar em contato com um dos três bancos de leite. O BLH da Galileia, BLH da Maternidade Ana Braga ou o BLH Fezinha Anzoatec, na Maternidade Balbina Mestrinho. Legenda Adriana Zanotto